Fala rapaziada, começando mais um vídeozão no canal, sejam todos muito bem-vindos, canal Vargas 88, motoboy na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui no sul do país rapaziada, vamos lá, cara, tá aí uma coisa aí ó rapaziada, desculpa o cortezão, corte rápido, tramontina aqui, mas eu quero achar um fiscal, quero perguntar se tá aplicando multa esses radars aí ou não, é só fiscalização, às vezes o cara pega desprevenido e pã, tá ligado, prestar muita atenção, mas rapaziada, o negócio é o seguinte, bora lá pro vídeozão, já tava com saudade de gravar um conteúdo dentro da cidade, ultimamente só tava viajando, muitas entregas pra fora da cidade, óbvio né, algumas dentro da cidade, porém, não conseguia conciliar né, um momento ali pra gravar, tava sempre na agitação, sempre na correria, o tempo, o clima não ajudava também, chuva né, então, cara, conteúdo vai sair conforme a gente consegue gravar aí pra vocês, quero pedir pra vocês, se você é novo por aí, que você deixa seu like rapaziada, deixa sua inscrição aí no canal, e sejam todos muito bem-vindos. Também deixa um comentário pra nós aí, deixa eu fechar, acho que é por causa do vento, deixa um comentário pra nós aí também, eu respondo a todos os comentários aí, na medida do possível né, rapaziada, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. E vamos largar esse material que eu fiz a coleta, roda a vinheta e depois da vinheta a gente mete um foco no vídeo aqui, que tô meio atrapalhado. Bom rapaziada, o negócio é o seguinte, é muito difícil galera, gravar conteúdo aqui no YouTube ou qualquer outra plataforma, até mesmo no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, arroba vargas88oficial. Cara, tem dias que a gente não tá bem, olha aí ó, nem a seta não dá né rapaziada, é muito difícil a gente conseguir gravar um conteúdo, quando a gente não tá bem rapaziada. Eu passei uma semana assim ó, semana de pagamento né, então vocês já sabem né, as contas vêm, o cara começa a ficar preocupado, e cara, vira mês, passa mês e é sempre a mesma história, a gente sempre acaba se preocupando né. A gente tem uma família pra cuidar né, e a gente quer dar um melhor né, suporte pra família né, e a gente acaba se preocupando né, achando que não vai dar as coisas, mas a gente esquece por um instante sabe, que Deus está do nosso lado. Então pode ter certeza que nada vai nos faltar. E eu penso dessa forma né, indiferente da crença de vocês né, eu penso dessa forma. Então rapaziada, mesmo assim, as vezes por reflexos de segundos, minutos né, ou até mesmo horas pode ser, tem momentos que a gente não tá muito bem, que a gente tá um pouco triste, que a gente tá um pouco pra baixo né, pensando que as coisas não vão dar certo né. Mas sempre dão, lá no final sempre dá certo. Só que nesse momento que a gente tá triste, que a gente tá um pouco pra baixo, cara, eu, particularmente, eu não consigo vir aqui e dizer, fala galera, começando mais um vídeo. Cara, não tem como tá animado, tá ligado? Não tem como. Então muitas vezes, já tava me passando aqui. Eu acho que eu poderia ter ido por outras ruas. Então muitas vezes, o tempo chuvoso não deixa eu gravar conteúdo. As vezes a correria, não consigo gravar um conteúdo, não consigo focar, tá ligado? Toda hora o celular tocando, toda hora mudando o roteiro, não tem como ter um foco num conteúdo, tá ligado? Muitas vezes a gente não tá bem psicologicamente rapaziada. A gente tá um pouco pra baixo, pensando nas contas, as vezes pensando na... As vezes assim ó rapaziada, as vezes a gente tem tempo porque tá baixo o serviço, aí eu conseguiria gravar um conteúdo. Mas a gente tá triste, sentido, preocupado por não ter trabalho, tá ligado? Então as coisas não andam 100% paralela, né? Não anda, deixa eu ver... Cara, é aqui mesmo, fechou todas, bem certinho. Então não andam em sincronia, né? É uma balança rapaziada, uma hora tá bem, uma hora tá mal. Então eu já tentei gravar conteúdo assim, mesmo com baixo serviço assim, mas cara, não fica um vídeo trito, tá ligado? Não fica um conteúdo bom. Então tem várias... Vários quesitos, né? Pra gente gravar um conteúdo adequado pra vocês. Cara, era pra ser aqui. Acho que é aqui ó. É a sala nova deles ali, rapaziada. Ali mesmo. Eles mudaram de endereço. Eu vou deixar rapidão aqui porque a fiscalização tá ali na esquina, tá ligado? Então só vou deixar aqui e já vamos partir lá pro corpo de bombeiros. Fazer... Um fact. Não me pergunte o que que é isso. Vamos fazer a entrega aqui e já vamos picar a mula. Segura aí, família. Bom dia. Olá. Tudo certo? Achei onde é que se esconde? Hã? É que eu bateu aí? Sim, tranquilo. Tá. Eu vou botar um trator aqui de referência. Um trator na frente. Pra... Mesmo valor. Ó o Alex. Partiu o pastel. Pastel, largamos daqui a 20 minutos. Pronto. Ô Mie, se for esse tempo aí eu vou lá então. Eu tô descendo lá. Porque eu tenho serviço de bombeiro pra fazer, mas eu posso fazer no período da tarde, né? Eu só tenho mais esse trampo. Então vamos lá comer um pastel e depois eu faço esse trampo aí. Esperar entrar mais serviço e eu consigo montar uma rota maior. Tchau. Vai. Só vai, tio. Só vai. O Alex tá bombando aqui. Já tem uns dois clientes pra responder aqui. Vamos ver. Tem três clientes pra responder, rapaziada. É isso que eu digo. Como é que o cara vai gravar conteúdo na correria respondendo o cliente? Eu já perdi o foco do vídeo, tá ligado? Eu vou responder os clientes. Eu vou lembrar aqui o que eu tava conversando com vocês. E a gente já volta com o vídeo. Eu vou ter que responder, galera. Feito, rapaziada. Partiu o pastel. Dá mais uma carguinha no celular. Se não dá partida na moto. Não gosto de dar partida. Com isso aqui conectado. Devido às cargas, né? Que vai pra cá e vai pra lá. Não dá nenhuma sobrecarga. E no celular que eu não vejo. Sei lá, né? Eu não entendo 100% esses magulhos. Melhor assim, né? Vamos lá. Comeu um pastel. O Alex tá a caminho. Entrou. Um era a propaganda. Não era a tele. Um cupom de desconto ali de uma empresa. Entrou mais um trampo pra coletar. Mas ela pode ser até o meio-dia. Agora é 9h37. Então eu tenho praticamente um trampo no centro. Pro centro praticamente. Que é em Lourdes. Aqui próximo da área central. Dois quilômetros do centro. Nem isso. Então eu tenho só esse trampo pra fazer. E depois o corpo de bombeiros. Mas o corpo de bombeiros é até o final do dia. Então eu acho que eu vou no horário do meio-dia. Fazer esse trampo dos bombeiros. Que assim eu ganho tempo, tá ligado? Como alguma coisa rapidinha. Eu já vou pros corpos de bombeiros lá. Pra fazer esse fact. Essa troca de... Responsável, técnico. Acho que é de uma empresa grande, rapaziada. Uma empresa de bebidas. Ó, o Silvio já tá chamando aqui. Fale homem. Já te dou uma atençãozinha, Silvio. E... Rapaziada. Como eu estava falando. É muito difícil, né? A gente conseguir conciliar tudo, né? E gravar um conteúdo alegre pra vocês, né? Quando a gente não tá bem. Eu fico pensando nessas pessoas que fazem filme, novela. Cara, que trabalham no teatro. Enfim, como que os caras conseguem, cara? Tem que ter um dom, velho. Pra exercer essa profissão aí, né? De artista, enfim. Enfim, e... E a vida pessoal, cara. Ô, tem que ser muito top, tá ligado? Tem que ter um dom pra essas coisas. Porque, cara, eu não faço teatro, não faço nada, né? Se eu soubesse administrar esse meu humor, essa temperança, né? Com os vídeos, galera. Bás, credo. Aí seria top. Mas eu não consigo. Então, aqui é a realidade, rapaziada. Aqui não tem falsidades, né? Até se tu pensar, né? O negócio do teatro não é as máscarazinhas, duas máscaras, né? Então, é isso aí, rapaziada. Aqui a gente não usa máscara, tá ligado? Aqui é a realidade. Se eu tô bem, tô bem. Se eu tô triste, tô triste. Só evito largar conteúdo triste. Até pra não desanimar vocês, né, galera? Então, eu sempre tento trazer um conteúdo mais animado, um conteúdo mais tranquilo, assim, na questão de humor, né? E é isso aí, família. Achei que era o gringo, mas não era o gringo. Ai, ai, bora, Bill! As entregas, como eu falei, olha só, o cara na pista da direita vai dobrar à esquerda, né, cara? Eita, nós! Eu ia ultrapassar ele. Se ele não dá a seta, tinha dado no meio da Kangoo. Kangoo, Kangoo. Cara, eu vou por aqui pra não pegar a sinaleira. Tem dois, um semáforo ali. E aqui a gente já vai quebrando pelo meio do bairro. Rapaziada, se vocês têm alguma ideia de conteúdo, deixa aí embaixo nos comentários. Tem uma galera que tá dando ideia, só que tem coisas que é um pouco mais difícil eu conseguir fazer, tá ligado? Eu, cada um tem suas limitações, né, seus defeitos, suas qualidades. Então tem coisas que ainda não tem a manha pra fazer. Mas lança ideia, galera, lança ideia, lança ideia. Lança ideia pra nós aí pra gente tentar gravar um conteúdo. Desculpa, desculpa. O meu achou eu vou botar a mão no coração. Rateei, né? Rateei. Reconheço o meu erro, tá ligado? Me empolguei ali. Achei que não tava vindo ninguém. E ia acelerando já. Então se você tem alguma ideia de conteúdo, larga pra nós aí. Tem muitas ideias. Cara, tá tudo anotado, tá ligado? Tem dias, é incrível, tem dias, como eu tava falando de humor, tem dias que a gente tá bem pra gravar um conteúdo, assim, tipo, de explicação, tutorial de alguma coisa. E tem dias que a gente não quer, tá ligado? Tem dias que a gente não tá com uma cara muito boa, daí não tem como ficar no vento das câmeras, tá ligado? Então, cara, tem dias que a gente tá afim de gravar um conteúdo mais diferenciado. Então, larga ideia, rapaziada. Larga ideia. Seja o que for, larga ideia pra nós aí. Latrazão roxo. Rapaziada, bora lá, rapaziada. Já estamos chegando no pastel. Vou filmar até ali a chegada. Vamos ver se o Alex já vai estar por ali. Se não tiver, a gente espera ele chegar. Eu duvido muito que ele vai estar ali, mas já estamos chegando aqui. Queria mandar um salve, né, pro camarada Alex Alves. Parcerão. Até tá acontecendo aí uma semana. Semana Santa lá na igreja. Fiz o convite pra ele. Vamos ver se ele dá uma chegada lá. Até mesmo hoje, rapaziada. Falando sobre felicidade, vou ser bem sincero com vocês. Eu não preciso fazer aqui sensacionalismo de nada, sabe? Mas eu hoje não tava pra gravar conteúdo, tá ligado? Tava bem desanimadão, meio murcho, tá ligado? Até ontem a pregação foi sobre felicidade, né? Se a gente é feliz, realmente é feliz. E não tava, cara, não tava assim de boa pra gravar conteúdo. E aí, botei uns louvor, comecei a louvar ali, cara. Mais uma comprovação, sabe? Eu, pra mim, Jesus é a fonte, cara. A fonte da paz, a fonte do amor, a fonte da alegria. É a fonte de tudo, rapaziada. O que que eu falei? O que que eu disse? Vamos esperar ele vir, hein? Partiu, rapaziada. Bora. É, hoje tá tímido o trampo, rapaziada. Não entrou mais nada. Todo esse tempo que eu fiquei parado ali, não entrou mais nenhum trampo. Então, vamos eliminar esses dois trampos que a gente tem aí. E depois partir o caso. Partir o caso e editar vídeo, né? Talvez até esse aqui mesmo. É nóis, rapaziada. Vambora. Ah, eu vou ter que deixar aqui meio espremido a motoca aqui, rapaziada. Bah, tá fechado o corpo de bombeiros. Bah, é naquela porta lá, ó. Vou dar um zoom aí. Ali. E agora? Só de tarde. Bom. Infelizmente. Não tem o que fazer agora. Vamos pra casa editar esse vídeo. E de tarde só tem mais um corre pra fazer, rapaziada. Até já vou avisar a guri aqui. Antes que eu esqueça. Oi, Caroline. Tudo bem? Viu? Eu cheguei no corpo de bombeiros. Aqui tá fechado. Eu não sei se eles abrem de tarde, né? Enfim. Tu consegue confirmar o horário de funcionamento deles? É no corpo de bombeiros ali na PPCI, eu acho que é alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que eles têm determinados horários ali que funcionam, né, rapaziada? Então, vamos tacar a marcha aí. Bom, família. Vamos deixar um pouco pro vídeo que vem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desculpa não trazer um conteúdo mais interativo, mas é o que dá pra gente fazer aí. Se vocês têm alguma dúvida aí em relação ao trampo de motoboy, deixa aí embaixo nos comentários pra nós aí. Ou chama lá no Instagram. Fechou? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.